Galícia A história do futebol tem títulos de glória Salve, salve, bendão galiciano Alegria no futebol vai Um, dois, três Granadeiros de campeões Um, dois, três Azulino que domina corações O Galícia é um forte toleiro Que toleia com muita valentia Que domina qualquer toro na arena Lutando sempre com amor e galhardia Os torcedores do Galícia são modestos São hordeiros, contudo animados Para a frente, Galícia, eles gritam Levando o clube a conquistar com os resultados Para a frente, Galícia, mais um tempo Não desanime porque a vitória é nossa Para a frente, queremos mais um título Para a frente, com você não há quem possa Para a frente, com você não há quem possa Um, dois, três Granadeiros de campeões Um, dois, três Azulino que domina corações O Galícia é um forte toleiro Que toleia com muita valentia Que domina qualquer toro na arena Lutando sempre com amor e galhardia O Galícia é um forte toleiro Obrigado.